Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Já aproveita, você que caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, nós vamos falar sobre quadrilhas juninas. Então, você que caiu de paraquedas aqui, já vai compartilhando, ativa as notificações. Eu quero lembrar você que o site a gazeta.net, nós estamos em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter também e no endereço eletrônico www.agazeta.net, para você ficar bem informado a qualquer hora e a qualquer lugar, só no site a gazeta.net. Minha gente, você viu que eu estou aqui, né? De roupinha quadriculada, uma maquiagem aqui diferente, porque nós vamos falar sobre quadrilhas juninas. Nós estamos aí no período de festas juninas, muita gente conta os dias para chegar, né? Afinal de contas, é uma festa que movimenta muito a economia, é gostosa de participar. E quem eu estou recebendo nesse dia hoje aqui, para falar um pouquinho sobre a história dele, com o movimento de quadrilhas juninas e festas juninas também, é o Dime da Silva. Ele é vice-presidente da Liga das Quadrilhas, também faz parte da quadrilha junina Matutos na Roça. Seja bem-vindo, Dime. Prazer em receber você aqui. Obrigado. A gente agradece aí o convite. E aí, São João vai começar. Aliás, já começou desde janeiro. Já começou. Começou desde janeiro. Como assim, Dime? Vocês se antecipam bastante? É porque as quadrilhas juninas, elas trabalham como se fosse uma escola de samba. Acabou a temporada. Por exemplo, minha quadrilha samba tem um tema, já temos três temas para discutir, entre a coordenação para decidir o próximo enredo do ano que vem. Então, essa quadrilha, ela trabalha praticamente o ano todo. Caramba. Dime, antes de a gente falar do Matutos da Roça, falar também sobre esse apoio que a Liga das Quadrilhas faz, fomentando o trabalho de festas juninas, explica pra gente, conta um pouquinho pra gente da tua história. Você já trabalha com festas juninas, com quadrilhas, já há muito tempo? Eu me ingressei no movimento unino em 96, tinha 16 anos. Aquele período foi um processo de curiosidade, né? Fogueira, tradições, namoradas e por aí vai. E no decorrer do período, desses 27 anos que a gente faz parte do movimento junino, a gente vai amadurecendo e se transformando em homens e mulheres. A quadrilha junina, além de ser uma festa, ela também faz o trabalho do processo de formar. Hoje, dentro do movimento unino, dentro da Liga de Quadrilha, nós temos advogados, médicos, enfermeiros e por aí vai, empresários. E a Liga de Quadrilha tem esse trabalho, né? A Liga de Quadrilha, junto com as quadrilhas nas comunidades, tem esse processo de resgatar pessoas que estão envolvidas com drogas, álcool. E aí a gente tem esse trabalho de despertar, porque o fazedor de cultura, o papel dele é despertar o melhor das pessoas, né? Então, a pessoa, ela se sente melhor a cada dia, né? Se sente importante. O que que chamou a tua atenção, Dímia? Você gostava de dançar? Era as amizades? Como é que foi? O meu pai e minha mãe não deixavam eu sair, não. Aí no dia que eu saí, que eu vi uma quadrilha junina, eu digo, rapaz, esse negócio é legal, né? Comecei a me trozar com os amigos, tinha uns amigos que já dançavam, então, se fizeram o convite, eu comecei a participar. E daí, então, de 96 pra cá, eu ainda faço parte aí desse movimento. Sim, que legal. Você falou aqui que esse movimento, né, de quadrilha junina, de festa junina, atua muito nessa questão de fazer resgate de pessoas, por exemplo, do alcoolismo, da droga. Como é que funciona isso, Dímia? É, a gente, as pessoas, a gente abre o processo de dança, de inscrição, as pessoas se agrupam com a gente e a gente começa a conhecer as pessoas, né? Aí rola uma rede de apoio pra essa pessoa, é mais ou menos isso? E aí, a gente, a pessoa entra e a gente começa a conhecer. A gente também, quando a gente bota dentro do grupo, a gente precisa saber com quem tá, quem tá se tratando, né? Quem é a pessoa. E muitas vezes, depois de um tempo, as pessoas começam a se abrir pra gente, né? A gente faz um papel de, como se fosse um psicólogo. E a gente começa a trabalhar, dizendo que o mundo não é legal, essa vida que vive, que tem outros exemplos de pessoas que fazem parte da comunidade, que outros que já foram, que partilham. Olha, a gente jamais imaginou que esse trabalho que vocês realizam é tão profundo desse jeito. Porque vocês, inclusive, têm histórias de pessoas que saíram das drogas e estão envolvidos nisso e agora estão tão bem? Tem pessoas que fizeram parte desse processo que hoje estão bem, que são empresários, que são formados, né? A minha mulher, que é a noiva da quadrilha, ela faz um papel de psicólogo e também de padre, que ela é confessionária das brigas dos casais. E aí ela faz o meio de campo pra que seja resolvido. Porque, querendo ou não, as pessoas vêm e nos procuram, vêem nós como lideranças e pessoas que eles se espelham. Querendo ou não, a gente hoje é um espelho daqueles que estão entrando. Que legal. E aí, o que é preciso ter pra você participar de uma quadrilha junina? Tem que saber dançar? Não. A quadrilha junina, ela, como eu falo, é um processo escola de samba. Ela, por exemplo, a minha junina tem esse ano, estamos falando de bonecos. Vamos homenagear o... A Matutos da Roça. A Matutos da Roça. Vai homenagear os bonecos. Então, se... O Mamulengo. Então, quando acaba o período que é dos festivais, a representação do Acre fora, a gente pega e já senta com a coordenação e alguns integrantes dos componentes que estejam interessados, que têm ideia e começam a formar o outro ano. Então, se... Ela é um processo. A pessoa não precisa saber. A gente marca nas redes sociais que está aberta a inscrição de data, tal pra tal, e a pessoa começa a chegar. Não precisa saber. Tem o coreógrafo que pega, a pessoa ensina. E é um processo. Porque a quadrilha, ela ensaia. Por exemplo, a minha começou, deu os primeiros sinais de dança em dezembro. E até hoje ainda estamos ensaiando. Olha só. É um processo lento que a pessoa começa a bater uma palma, uma coisinha, quando pensa que não está no meio do processo, fazendo igualzinho como o coreógrafo ensinou a fazer. Que bacana. Ô, Jimmy, agora, você que já trabalha com essa área já há tanto tempo, desde 96, você percebe que houve uma mudança, muita coisa se perdeu, do tradicionalismo se perdeu, outras coisas foram melhorando. Como é que você analisa esse avanço dos tempos? Assim, quando eu entrei em 96, tudo analisando o processo. E quando a gente fala, a gente fala de festa junina, a gente lembra aquelas tradicionais fogueiras que as famílias realizavam e tal. E de lá pra cá mudou muita coisa, né, Jimmy? As fogueiras, morreu um pouco, mas ainda existe. Sim. Existe, né? As tradições dos santos, né? A comemoração principalmente da igreja católica, né? E a comunidade que é envolvida dentro da igreja católica. Mas o processo da quadriguina, ela deu uma evoluída, porque com o sistema, com a informação, o avanço digital, principalmente, os grupos, por exemplo, em 96, quando eu entrei, nós tínhamos 22 grupos, né? Pegávamos uma calça dessa, botava um retalho, um quadriculado, um chitão. A pessoa mesmo fazia em casa, né? A pessoa mesmo não pagava costureiro e nada. Pegava a mãe, a avó, sempre fazia essa roupa. E naquela época nós tínhamos 12 pares, no caso 24 pessoas, com o gritador. Então, se fazia quadrilha com 25 pessoas. E com o tempo vai se passando, a evolução vai crescendo, as quadrilhas foram se estilizando, foram se formando. Então, se hoje não... Digamos, se profissionalizando, é mais ou menos isso. Isso. Então, se aqueles 22 grupos que tinham 12 pares, elas começam a funilar, porque o espetáculo cresce. Hoje, um grupo junino aí, temos um grupo junino com 30 pares, 40 pares, né? Envolvido diretamente 100, 150 pessoas. Hoje, aqui no Acre, qual é a quadrilha que tem mais pessoas participando? O mais participante é a Junina Pega Pega lá do Manoel Julião. Sim. Eu acho que eles têm aproximadamente uns 40, 45 pares. Nossa, muita gente. Então, se... Com o processo, com o tempo, ela vai se mudando. E o custo que a gente tinha tão pouco lá em 96, hoje a gente chega a um custo muito grande. Eu posso até dizer, em questão de número, que é, no mínimo, aí para uma quadrilha sair perfeita, 60 mil reais, para deixar o público bem animado, bem... Ou seja, se profissionalizou bastante essa questão das apresentações, né? Isso. E aí, e aí... Os figurinos mudaram? Mudaram. Antigamente era saia com babado. O que mais que vocês gastam quando vocês vão para montar uma quadrilha? Gasta com figurino? O que mais? É. A quadrilha junina, ela é um processo, eu digo que é uma economia, né? Gira o comércio em Rio Branco, gira. Porque temos figurinistas, costureiras, temos aderecistas, temos serralheiros, marceneiros... Serralheiros? É, para fazer as estruturas, aquelas estruturas grandes. Ah, sim. Então, se envolve muita gente. Envolve muita gente. Até mesmo quando existem os arraiais, a população espera o ano todo para acontecer o arraial, para vender só pipoquinha, vender coisa. Porque, às vezes, muitas vezes, aquele momento é o tempo que eles tiram um dinheiro extra para fazer alguma coisa dentro de casa. Os comerciantes ambulantes, né? Os comerciantes, porque eles trabalham já diariamente para se sustentar. Mas, quando tem um período desse, eles tiram uma grana a mais para fazer algo que é um sonho, né? Então, esse é esse processo. O Dime, falando especificamente sobre a Liga das Quadrilhas, né? Você é vice-presidente. Isso. Como é que funciona? Qual é, na verdade, a função da Liga das Quadrilhas nesse quebra-cabeça todo aí da Festa Junina? A Liga de Quadrilha, ela é uma ferramenta para fomentar os grupos juninos. É o mesmo processo das fundações, tanto do município como do estado. Ela é uma ferramenta de fomentar, de resgatar, né? A Liga de Quadrilha, aqui em Rio Branco, nós temos, acho que, 10 filiadas e temos também o suporte. Mas nós temos mais quadrilhas, né? Por exemplo, em Sena Madureira, temos duas. Porto Aque, temos uma. Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, então, por aí vai. Ou seja, aí com a Liga das Quadrilhas vocês conseguem angariar esses recursos, faz a distribuição para as quadrilhas, como é que funciona? Por exemplo, no Festival do Estado, a capital tem representação de duas juninas. Então, o direito é de cada município trazer uma junina. E aí já vem a parceria das prefeituras, os patrocinadores, os apoiadores, que aí fazem o processo para chegar até aqui. Chega aqui, elas ficam hospedadas em escola, em outros tempos, em hotéis. O Movimento Junino do Acre, ela até hoje fez o maior nacional de todos os tempos de quadrilhas juninas, que foi em 2010. Onde a gente vai para o Brasil, afora, todo mundo fala que o festival foi aquele em 2010. Foi um frio danado. Sim, eu lembro. Nessa época, em 2010, a minha quadrilha tinha sido campeã municipal e representou o Acre, ficando em quinto lugar. Um frio danado que travou os dedos. Então, até hoje ficou marcado. As coisas, quando é feita com excelência, ela fica marcada. Então, se tem essa visão. E vocês enfrentaram aí uma grande dificuldade, né? Depois da pandemia, para se estabilizar de novo. Como é que foi isso? A pandemia, ela nos trouxe tristeza, né? Perdemos pessoas de dentro de Movimento Junino, as pessoas que fomentavam das entidades, das fundações. Eu posso falar de uma delas, que é da Fundação de Cultura do Município, o Cidfarni. E o Covid veio e levou. Então, temos pessoas dentro das fundações, que são pessoas, além de profissionais do dia a dia, a gente termina ficando, criando um ciclo de amizade. E a gente sente muito, né? Então, se a pandemia, ela realmente, ela trouxe um prejuízo muito grande cultural. Porque o que afetou é que a cultura foi a primeira a acabar e a última a voltar. Igual os cantores. Então, quem não podia se manifestar, fazia live. Teve aí editais para fazer live, mas não era a mesma coisa que a pessoa faz, gosta de editar junto com o público. Então, nesse ano de 2023, vocês estão com a expectativa ótima de fazer um trabalho cada vez melhor. O ano passado já... E matar a saudade, né? O ano passado, a gente, retornando, a gente... O público chegou... Onde tem quadrilha junina, tem público. Pode ser feito aonde for. A gente já fez o circo junino no Quinarim, com apoio da prefeitura. A comunidade para, olha, fica ali prestigiando. Para, temos pessoas da comunidade que vai assistir, que tem... Porque a quadrilha junina, ela é como se fosse a paixão do futebol. As pessoas têm os seus grupos que torcem, que gostam do trabalho. Então, ela tem esse processo de apaixonar mesmo, com os seus temas. Porque os temas são bastante variados, de várias situações, até mesmo críticas, que a gente tem no dia a dia. Vocês montam os enredos. Como é que funciona, Dimi? Por exemplo, a gente... O Matos da Roça, por exemplo, vai trabalhar essa temática dos bonecos, né? O Mamulengo, o tema é devido a sua imaginação. A gente vai falar específico do boneco, mas a gente vai pontear também os outros bonecos. Que é aquele boneco gigante, né? O de vara, de manipulação direta. Porque o Mamulengo, ele é manipulado pela mão. Sim. E esse tema veio... Uma sugestão minha, porque eu participei do grupo de teatro do Romaldo Freitas, que falaram de Mamulengo e a gente está se especializando, se aperfeiçoando para fazer esse espetáculo. Aí vocês montam a música? Montam a música, procuram o repertório. Por exemplo, a Flor do Mamulengo, que é uma música bem conhecida. A gente vai botando e no ritmo do São João. Tem que ter uma banda tocando ou vocês fazerem um som mecânico? A gente grava. A gente grava. Quando a quadrilha tem condições, ela bota a banda. Quando não tem... Aí fica extraordinário, né? Aí quando não tem, fica no áudio, mas que não deixa de ser um áudio de qualidade também. E esse ano vocês vão participar de competições? Esse ano as quadrilhas unidas têm dois eventos grandes, que é o do município, né? Realizado pela prefeitura de... É financiado pela prefeitura de Rio Branco e financiado pelo estado, que é o municipal e o estadual. A gente costuma dizer que no município é o circuito, né? E o estadual é o Arraial Cultural. E fora essas duas competições para tirar representantes para ir para fora, representar o Acre, temos o que vai acontecer no Shopping, Via Verde e no Sesc. E sem contar que já há dois anos que com o apoio da prefeitura a gente tem os arraios na comunidade, que vai aquecendo as quadrilhas, vai se apresentando para as comunidades de Rio Branco. Onde tem Arraial, a quadrilha está apresentando. Ou seja, nós temos uma agenda de apresentações no mês de junho, julho... E em fevereiro, final de fevereiro já começam as apresentações. Quando o grupo já se pensa que já está pronto, não precisa estar perfeito aqui não. Já vai, porque já vai se adequando ao público. Tem gente que nunca dançou e já vai acostumando para que quando chegar no dia do festival ela está preparada. Que legal, que bacana. Dime, eu quero agradecer a sua presença, você estar aqui com a gente compartilhando essa paixão das festas juninas, das quadrilhas juninas. E desejar sucesso para o Matutos da Roça diante das apresentações e dos próximos desafios. A gente agradece, quer agradecer ali de quadrilha, parabenizar os grupos juninos e agradecer a mídia por estar sempre divulgando esse papel que para nós é de muito importante, de fundamental importância. E agradecer e convidar você, o Circuito Unino vai acontecer na Arena da Floresta, no quadrilhódomo, do dia 15 ao 18, realizado pela Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil. E na Arena da Floresta, o Arraial Cultural, que vai acontecer no dia 28 de junho e se prolonga até o dia 2 de julho. Olha que maravilha. Obrigada, Dime, pela sua presença. Está aí, gente, depois do convite do Dime, participe, prestigie. Olha, eu particularmente gosto muito dessas festas juninas, tem cada comida maravilhosa, as danças, as apresentações. Então, prestigie, participe, vá lá, acompanhe as apresentações aí também dos meninos das quadrilhas, que com certeza você vai se animar bastante. Combinado assim? Sabe de alguém que gosta dessa temática, que gosta de festa junina, de quadrilha junina? Vai lá aqui e compartilha, manda esse vídeo para ela, dizer assim, olha, acompanha um pouquinho da história da quadrilha junina, da festa junina aqui no nosso estado. Também tem festa, tudo, já manda essa entrevista para ela, para ela ficar aí já se empolgando. Eu já me empolguei, já botei meu vestido quadriculadinho aqui, ó, minha gente. Vamos lá, vamos para a festa junina. E compartilha esse vídeo, hein? Combinado? Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.